Casamento é um desafio. Só vocês sabem o quanto vocês foram desafiados até chegar aqui. Vocês passaram por muitas coisas, vocês aprenderam muitas coisas juntos. Então, nesse processo que vocês vieram trabalhando para o casamento de vocês, foi um processo de aprendizado, para que hoje vocês tomassem o próximo passo, que é publicamente celebrar e dizer que vocês estão prontos para isso. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.